E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar de mais um Tiny Epic, dessa vez o Dinosaurs, ou Dinossauros. Lançado no Brasil pela Meeple BR, do designer Scott Almes. É um jogo de 1 a 4 jogadores e que cada partida vai levar ali 60 minutos. E as mecânicas são a locação de trabalhadores e cerco de área. Em Tiny Epic Dinosaurs, você não tá montando um parque dos dinossauros. Você só é um fazendeiro, odino fazendeiro, como o jogo chama, pra cuidar de dinossauros. Cuidar procriar, né? Você vai chegar, vai criar, procriar e tal, não sei o que, e vender pro mercado. O grande lance do jogo são os contratos que tem aberto na mesa, que você precisa cumprir. E obviamente esses contratos viram pontos de vitória. E vai ganhar quem tiver mais pontos de vitória no final, mais contrato concluído. Mas antes de ir pra explicação das regras, vamos trocar uma ideia aqui rápido. Nós temos um plano de apoio no PicPay, onde você pode ir lá, procurar por Aftermath e IBGE, e escolher qualquer um dos três planos que ajuda a gente absurdamente. Lembrando que participando desse plano, você já vai pra um grupo do WhatsApp comigo pra bater papo, e participa de sorteios mensais aqui no canal. Então vai lá e dá essa moral pra gente, que você ajuda a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online maneiríssima que você vai lá, compra com carinho. A massa vai embrulhar com o maior carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio pra quem apoia o canal, e tá vindo com um monte de produto novo aí. Então fica ligado, uma empresa que se voltou pros jogos de tabuleiro, pra criar coisas bacanas, como bandeja de dados, canecas temáticas, camisas temáticas, um monte de coisa legal. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda, inovando, procurando novos componentes pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Vão pro bloco 12, depois a gente volta com a minha nota e minha dica pra quem tá começando. Cada jogador recebe um tabulzinho desse, onde vai fazer a parte de iniciamento dos fazendeiros que você tem pra alocar, dos seus recursos e dos dinossauros que você tem. E esse aqui é o mais importante, que é a sua fazenda, onde você vai colocar os seus dinossauros que você tem e montar as cercas pra você poder produzir e cumprir os contratos. São seis rodadas no jogo que você vai marcar aqui do lado, ó. São seis rodadas que você vai marcar aqui do lado, sendo que na quarta rodada você vai ganhar um fazendeiro aqui extra pra você poder alocar. Em cada uma dessas seis rodadas, você vai ter sete fases pra cumprir. A primeira é de coletar recursos. Você pega um recurso pra cada um deles que você vê na sua fazenda. Por isso que no início do jogo você vai começar com cinco plantas, três carnes e um suprimento. A segunda fase é de alocar os dinofazendeiros. Você vai pegar um fazendeiro seu, vai alocar no local e vai executar o que o local faz. Então nesse aqui eu pego um dinossauro amarelo, eu pego ele e deixo ele separado aqui. Porque vai ter uma fase onde eu vou fazer o arranjo da minha fazenda. Outros jogadores podem alocar aonde você já colocou seu personagem. Só que a regra é, você tem que colocar o número de trabalhadores que já foram colocados ali, mais um. Então se um outro jogador quiser pôr aqui, ele tem que colocar dois fazendeiros. Lembrando que você tem um capataz, que é um dinofazendeiro seu maiorzinho, que conta como dois. Cada jogador vai alocar um fazendeiro seu e vai passando pra outros até que ninguém mais tenha fazendeiros pra alocar. A terceira fase é rever os dinofazendeiros. Vocês vão pegar todos os seus dinofazendeiros que estiverem sido alocados e colocar de volta no seu tabuleiro. Pode haver fazendeiros seus no afastamento médico. E isso acontece quando você vai pegar um dos dinossauros. A ação de pegar dinossauro, você vai rolar um dado desse. Se sair a rede, nenhum efeito acontece. Se sair um ovo, você vai ganhar um dinossauro extra da mesma espécie que você pegou. E se você tirou a garra, o arranhão aqui, o seu dinossauro que você pegou e o seu dinofazendeiro vão vir pro afastamento médico. Quarta fase é adaptar a fazenda. É nesse momento que você vai alocar os seus dinossauros aqui e fazer as cercas pra proteger. Lembrando que você já vem com uma cerca pronta na sua fazenda. E as bordas com água também são cercas. Então nesse arranjo aqui, eu coloquei uma cerca aqui, esse aqui ficou isolado, coloquei uma cerca aqui e uma cerca aqui, e esses três aqui ficaram isolados. Esse já tá aqui no cercado natural que já vem. A regra é bem simples, você não pode ter dinossauros de espécies diferentes dentro do mesmo cercado. Agora algo que é muito importante lembrar. As barreiras não mudam de lugar nas próximas rodadas, mas os dinossauros você pode remanejar do jeito que você quiser. E os dinossauros comuns, que são os que a gente tem aqui nesse caso, depois eu vou mostrar pra vocês os avançados, se eles ficarem num local aberto, eles vão fugir e você vai perder esse dinossauro. Quando os dinossauros ocupam esses espaços na sua fazenda, você não vai ter aqueles recursos na próxima rodada. A quinta fase é alimentar os dinossauros. Aqui do lado, no seu tablozinho, você tem o que cada dinossauro come. Você tem os herbívoros que vão comer aqui as folhinhas e os carnívoros que vão comer as carnes. Bem óbvio isso, né? Você vai reduzir os seus recursos aqui, alimentar eles de boa. Se você não conseguir alimentar, aí você vai ter uma penalidade. Se um herbívoro não for alimentado, você tem que destruir uma cerca sua. Se um carnívoro não for alimentado, você tem que matar, né? Ele vai comer um outro dinossauro seu, seja qual for. Você perde ele e ele vai embora. Então fica ligado nisso, que se não alimentar, o couro come. A fase de reprodução. Eu coloquei dois dinossauros da mesma espécie aqui dentro desse cercado. Eles estão aqui bonitinhos? Eles vão fazer um amorzinho e vai nascer um terceiro dinossauro. A sétima e última fase é a preparação para a próxima rodada. Você vai colocar novos contratos, vai colocar novas cartas de tecnologia que eu vou explicar agora. Algumas ações aqui vão te dar cartas de tecnologias. Essas cartas de tecnologias vão te dar novos dinossauros exclusivos, que são as pecinhas roxas que você vai ter e vai colocar aqui. Eles são importantes porque existem contratos que você só cumpre com esse tipo de dinossauro. E outros locais que você vai pegar contrato aqui para poder executar. Os contratos nada mais é do que você ter aquela combinação de dinossauro, paga o contrato, bota o seu fazenda lá para fazer o contrato, descarta os dinossauros, cumpre o contrato e isso vai valer ponto no final do jogo. Mas tem um lance nos contratos. Você tem os contratos privados que já vêm na sua mão no início do jogo. Quando você for cumprir um contrato que esteja aberto, porque esses aqui vão ficar aqui, você vai colocar o seu cara, cumprir na hora e fazer lá. Você pode entregar um contrato privado bônus, cumprir um desses aqui, caso você tenha os dinossauros na sua fazenda. Depois de seis rodadas, é só contar os pontos do contrato e acabou a partida. Qual a minha dica para quem vai jogar Tiny Epic e Dinosaurs pela primeira vez? Você tem que focar muito nos contratos abertos, isso é fundamental para você poder pontuar. E às vezes você fica com medo de pegar mais dinossauros do que você vai conseguir alimentar por causa da contrapartida disso. Se for herbívoro, destrói cerca. Se ele for carnívoro, ele vai comer um outro dinossauro. Mas isso é uma posição meio branda. Você não sai perdendo tudo para cada um. Se você tem cinco dinossauros e não alimentou nenhum deles, você só perde isso uma vez. Você não perde para cada um. Então, meio que vai embora. Vai pegando um monte de dinossauro ali, porque você precisa cumprir esses contratos ali. É até uma das partes negativas do jogo, que eu vou comentar daqui a pouco, sobre o que eu achei do jogo. Mas a pegada é essa. Não se preocupa muito com o lance da alimentação, porque a penalidade não é proporcional ao fato de você não alimentar os bichos. Então, olha para os contratos, mira nos dinossauros que estão nos contratos e vai embora. E volta e meia, você fica ligado também numa tecnologia para facilitar as suas ações. Por exemplo, a cerca. Depois que você coloca a cerca, ela não muda de lugar. Ela vai ficar com aquele layout ali para sempre. Existem tecnologias que permitem que você mude as cercas. Isso pode ser interessante para o futuro, para o endgame do jogo. Então, fica ligado nessas paradinhas aí. E agora, o que eu achei do jogo? Para começar, minha nota é 7.8. E já digo logo, não é o melhor Tiny Epic que eu joguei. Continua sendo o Galaxy, o melhor Tiny Epic de todos. Depois tem o Tiny Epic Western também, que eu gosto bastante. E depois vem esse bololô aí. Eu não curti muito o Dinossauros. Achei interessante a alocação de trabalhadores bonitinho. Porra, as artes das caixas, cara, são sensacionais. Isso é meio que um padrão do Tiny Epic. Mas eu gostei muito das artes, do trato que eles tiveram com os Mipos. Os Mipos, cara, são muito pequenos. Se eles não tivessem sido bem tratados, chegariam todos eles quebrados aqui zoados. Então, a gente não tem como falar que a qualidade é maneira, né? Que a dedicação para fazer um bom produto foi irado. Mas o jogo, cara, o lance dos contratos, que foi o que eu comentei agora há pouco, essa parada me quebrou. Por quê? Quando você começa o jogo, você recebe um contrato privado. Em determinado turno, você recebe um segundo contrato privado. Não sei agora de cabeça qual turno, mas você recebe um outro lá e tal. E você só pode entregar o seu contrato privado se você cumprir um dos contratos que estiverem abertos. Então, você tem que ter componentes suficientes, ou seja, dinossauros suficientes, para conseguir cumprir o que está na mesa e cumprir o que está na sua mão. Eu, em primeiro momento, achei isso muito difícil. Depois, eu fui meio que largando de lado, né? Nas outras partidas que eu joguei, eu fui largando de lado e foi a dica que eu dei lá no início, né? Está nem aí para quem não alimentar. Não alimentou, meu irmão. Está tranquilo. Destrói a cerca aí, come outro maluco aí, vamos embora, segue o baile. Mas isso me deixou um pouco com o pé atrás com o jogo. Não fez eu gostar. Porque quando eu penso em jogo de produção, né? Desse estilo fazendinha, de que você... Ah, se você tiver dois dinossauros iguais, eles vão se reproduzir e vai nascer um terceiro. Ah, você pega um dinossauro especial, coloca ele para poder cumprir os contratos e ganhar mais pontos de vitória. Quando eu penso nisso, eu penso que você tem que otimizar a sua produção da melhor maneira possível, ou seja, quando você não otimiza ela, não faz ela da melhor maneira possível, significa que você não está alimentando e está dando merda, né? Estão destruindo lá o parquezinho, destruindo as coisas e tal. Então ele já não está beneficiando o cara que administra menor. O cara que às vezes chuta o balde, ele vai ter a mais chance de ganhar. E o segundo foi atrelar a entrega do contrato privado que você tem escondido junto com o do normal. Eu acho que você podia ir lá na ação de um contrato e poder entregar o seu contrato privado sem problema nenhum. Não ficar atrelado de que tem que entregar um para entregar o outro. Você só entrega o privado se você conseguir entregar o normal. Eu não acho isso maneiro. Porque eu falo muito do uso da recompensa do jogo, né? Então você está ali concentrado, você tem a sua fazendinha, faz o layout bacana das cercas, tenta gerenciar o máximo possível a criação e a expansão dos seus dinossauros que você tem para fazer o contrato. E na verdade, você às vezes não consegue fazer o contrato que está disposto de enviolar porque alguém chegou antes e pegou. Então por mais que tenha a ação de você poder ir na mesma ação que o cara foi pagando mais caro, né? Botando um trabalhador a mais do que tem lá para poder fazer o contrato, o cara pode chegar e fazer o contrato que você vai fazer também. Então toda aquela tua produção que você fez não vai conseguir ser escoada, você não consegue cumprir aquele contrato. E tem vários jogos que é assim, tá? Mas a questão da minha crítica com relação ao Tiny Epic é que a condicionante para você entregar o que está na tua mão é você cumprir aquele que está lá. Tem vários jogos que você pega o contrato antes, cumpriu, entregou, pagou. Beleza. Tem jogo que você tem o contrato na mão que você vai lá, cumpre o contrato e entrega a parada. Essa atribuição de ter que fazer o da mesa para poder entregar o que está na mão, essa parada aqui não me ganhou. Isso que me deixou com o pé atrás que me fez não gostar tanto do jogo. Eu acho que tem uma maneira, não tem problema nenhum com mais um jogo de dinossauro. Estou nem aí. Está maneiro. Gostei do esquema da alocação de trabalhadores, desse esquema de você poder ir nos espaços mesmo ele estando ocupado porque não fica aquele bloco exacerbado. Todo mundo bloqueia aí. Caraca, o Fabrício precisa de dinossauro carnívoro. Todo mundo vai no dinossauro carnívoro e o Fabrício não consegue pegar, não consegue cumprir o contrato. Não tem disso. Você pode chegar, botar um outro trabalhador extra lá e consegue ir nos lugares. Isso é muito maneiro. Ele beneficia quem vai primeiro que paga menos, mas se você for depois, você paga um pouco mais, mas consegue fazer ação também. Isso é muito legal. Mas o bagulho do contrato, essa parada do contrato me quebrou. Eu não consegui porque eu me sentia prejudicado tentando otimizar e fazer da maneira mais perfeita possível a expansão da minha fazenda. a galera que esculhambou, que teve, porra, porra, quebrou cerca com o tiranossauro, o Rex comeu a porra do outro dinossauro lá, deu mozona. Essa galera conseguiu cumprir os contratos. É mais ou menos um sentimento que eu tenho com aquela relação àqueles jogos que você precisa fazer algo que não é bom para tomar pontuação negativa porque vale mais a pena do que você tentar cumprir aquilo para ganhar mais pontos depois. Essas paradas vão me quebrando. Então esse lance do contrato não me ganhou. Foi o que me achou com o pé atrás. Se você curte a locação de trabalhadores vale a pena, vale muito a pena tentar jogar ele, conhecer o jogo. Ele já está aí no mercado, está em português e tal. É bem maneiro de jogar. Se você é colecionador da série Tiny Epics, obviamente você vai ter ele na coleção. Ele não é um dos piores Tiny Epics, mas também está longe de ser o melhor. Para mim, continua sendo o Tiny Epic Galaxy, o melhor de todos. Depois, o Tiny... Caraca, está difícil. Tiny Epic, o Westening e depois o Kingdom. São os três que eu mais curto dentro deles ali. Tem também o Quest, o Epic, que eu acho mais... O Epic não, é o... Acho que é Quest, né? Que você vai evoluindo, bota as paradinhas e tal. Eu tenho muita vontade de conhecer o Tiny Epic Max, que eu não joguei ainda, mas estou curioso para saber como é que é. Mas enfim, um bom jogo de alocação de trabalhadores. Para mim, pecou nisso aí, mas vale a pena você conhecer. Talvez você não cumpra para a sua coleção, porque esse lance do contrato realmente me deixou meio bolado, mas dentro dos preços dos jogos que estão aí, a média do preço dele está de 140 a 180 reais. Não está um preço alto de acordo com o mercado. mas enfim, não é o meu preferido, a nota 7.8, o Tiny Epic, se eu não me engano, é 8.5, que é a minha nota mais alta para a série do Tiny Epic, do Tiny Epic Galaxy, é 8.5, é a nota mais alta para essa série. Mas enfim, vale a pena ter a experiência. Talvez não fique na minha coleção, ele, mas vale a pena você conhecer, se você curte a alocação de trabalhadores. Se você não curte a alocação de trabalhadores, acho difícil você curtir ou ter algum tipo de interação bacana com o Tiny Epic, beleza? Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, se inscreva para fortalecer, compartilhe esse vídeo nos looks do WhatsApp para ajudar na divulgação. Beijão, um forte abraço, se for sair de casa, mete a máscara. Até mais.